Os deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa derrubaram o veto do Governo do Estado sobre o projeto de lei que trata do parcelamento do IPVA durante o período de pandemia. Os parlamentares admitiram também a tramitação do projeto de lei da deputada Paulinha, que institui o Banco de Dados de Reconhecimento Facial. A proposta tem como objetivo facilitar o serviço das autoridades para identificar crianças e adolescentes vítimas de desaparecimento. Com a ferramenta, o trabalho do poder público na elucidação dos casos ficaria mais fácil e ágil. E essa matéria veio para mim depois de um contato que eu tive com uma família que teve uma criança desaparecida. Então, a gente acaba se sentindo tocado pelas experiências que a vida pública nos oferece. Os deputados também acataram o projeto que institui o Prefis 2021, Programa de Recuperação Fiscal de Santa Catarina. No entanto, o relator e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Milton Obos, destacou a importância de ajustes feitos na proposta original, que, segundo ele, ficava longe do necessário. Os parlamentares destacaram questões que não se assemelhavam nem mesmo a Prefis de anos anteriores. Algumas adequações foram voltadas ao parcelamento, ampliado, com aplicação de prazos. Taxas de juros de 1% ao mês foram retiradas. E as condições aos mesmos setores que queiram se beneficiar do programa do governo. Dentre todos os projetos de Prefis do Brasil, esse foi o mais tímido que chegou aqui, com bastante restrição. E nós fizemos questão de tentar melhorar um pouco esse projeto antes da Comissão de Mérito. E essas coisas, deputado Sopelsa, isso se faz por consenso, por debate, ouvindo o setor produtivo, ouvindo o governo também nos seus interesses. Com isso, nós temos um projeto melhorado, com um prazo maior, com um desconto maior, tirando multas e alguns penduricalhos que estavam ali, que apenas oneravam, sem, contudo, também tornar uma fonte de financiamento para aqueles que não se enquadram neste projeto ou que não têm essa necessidade. O prazo de 60 meses era uma das coisas que era muito solicitada pelos devedores do ICMS. Não adiantava fazer um refis, tirar multa, tirar juros, mas que o contribuinte tivesse que pagar isso à vista. Era muito pouco produtivo. Antes de encerrar a reunião, os parlamentares definiram os representantes da CCJ, atendendo o requerimento do deputado Valdir Cobalquini para compor a comissão mista, que vai analisar o Código Ambiental Catarinense. Além do proponente, a CCJ definiu os nomes dos deputados Milton Albus e Moacir Sopelsa. Ao todo, serão cinco parlamentares que vão compor o colegiado misto, que vai avaliar o documento que tem uma década.